Esse fato aconteceu, não sei como eu vou contar Foi depois da meia-noite, antes do galo cantar O plantão da Rede Globo chegou para anunciar A triste fatalidade fez o mundo ali parar Dizia que um avião no céu fazia verão E não conseguiu pousar De São Paulo pra Colômbia esse avião partiu Levando a Chapecoense, o grande time do Brasil Era um sonho que voava perto do céu cor de anil Mas quando estava chegando para onde ele partiu Lá no alto da montanha, nesta terra tão estranha Ali o avião caiu Foi notícia no jornal, na rádio e televisão Jornalistas trabalhando pra melhor informação Até o Papa Francisco fez a sua oração Cada imagem que chegava aumentava a emoção Era o céu que desabava o mundo inteiro Chorava cada perca do irmão Num dia de muita chuva A televisão mostrou No aeroporto em Chapecó Aviões aterrissou Trazendo em sua bagagem Aquilo que não levou Mas foi pra dentro do estádio Que as carretas o levou Enquanto o hino tocava O povo cantava e chorava Até o céu também chorou A viola é uma caneta O meu peito é um carretel Terminando eu pergunto Que destino tão cruel Que deixa filhos sem pai Família chorando ao lé No gramado uma criança Falou sem usar papel Nosso time era bom Deus gostou, achou bonito Chamou pra jogar no céu No gramado uma criança Falou sem usar papel Nosso time era bom Deus gostou, achou bonito Chamou pra jogar no céu Acho que mesmo Isso é um tempo Eu soube